Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal Jôs Trabalha Online, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para ganhar dinheiro através do YouTube sem fazer vídeos. É isso mesmo que você está ouvindo, certo pessoal? Você não está doido não, é isso mesmo, certo? Nem eu estou doido. Então eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como ganhar dinheiro através do YouTube sem fazer um único vídeo. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, se vocês quiserem saber quais os cursos que eu recomendo para você que está iniciando no marketing de afiliado ou para você que já trabalha com marketing de afiliado, eu vou deixar na descrição desse vídeo, certo? Os cursos que eu recomendo aí para você que quer trabalhar no marketing de afiliado. Então pessoal, vamos lá para a tela do meu computador que lá eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Falou! Então pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como ganhar dinheiro através do YouTube sem fazer vídeos. É isso mesmo que você ouviu, você não está doido não. É isso mesmo, você vai ganhar dinheiro através do YouTube sem fazer vídeos. E eu vou mostrar para vocês aqui como você vai fazer para conseguir isso, certo pessoal? Eu já abri uma outra aba aqui no YouTube, certo? E aqui pessoal, vamos simular que você vai trabalhar com vídeos de receitas de bolo. E nas plataformas de afiliado existem muitos produtos falando de receitas de bolo. Então vamos simular que você vai trabalhar com vídeos que vai falar de receitas de bolo, ok? Então eu fiz uma pesquisa aqui na barra de pesquisa do YouTube pessoal, receitas de bolo, certo? É só você digitar aí receitas de bolo e vai aparecer várias receitas aqui, certo? Só que o que acontece é o seguinte, todos esses vídeos aqui, você não vai poder pegar todos esses vídeos que aparecem aqui, certo? Isso porque os vídeos tem direitos autorais, você não pode pegar esses vídeos aqui, porque senão os donos do vídeo vão reclamar e daí seu vídeo vai ter que ser retirado do seu canal, assim que você criar seu canal. Mas aí existe uma sete aqui pessoal, certo? Não só para vídeos de receita de bolo, mas como para qualquer outro tipo de vídeo que você imaginar. Desde que esses vídeos estejam aqui no YouTube, você pode fazer isso. Você vem aqui em filtros, certo? E aqui pessoal, eu já tenho até marcado, você vai marcar em Creative Commons. Então, o que é Creative Commons pessoal? O Creative Commons é uma licença que o YouTube disponibiliza para as pessoas, certo? E essa licença, ela faz com que você possa reutilizar os vídeos, os vídeos de outras pessoas. Por isso, você vai conseguir trabalhar, ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar fazer vídeos. E você vai utilizar vídeos de outras pessoas, mas esses vídeos, ela tem a licença Creative Commons. Pronto, eu já cliquei aqui em Creative Commons, você vai fazer a mesma coisa. E eu vou abrir esse vídeo aqui pessoal, vou até abrir em outra aba, só para mostrar para vocês. Esse é um vídeo aqui de uma pessoa, certo? Falando, esse vídeo fala de uma, o segredo, o nome do vídeo é o segredo bolo de laranja fofinho. E aqui abaixo, você clica aqui em Mostra Mais, na descrição, você vai ver, olha, licença, licença de atribuição Creative Commons. Quer dizer, olha, que você pode reutilizar, reutilização permitida pessoal, certo? O próprio YouTube faz com que você possa reutilizar esse vídeo pessoal. Então, mesmo que o dono do vídeo vá lá e reclame com o YouTube, que pegaram o vídeo dele, não vai ter problema nenhum. Isso porque ele, o dono do vídeo, permitiu a reutilização. Foi ele mesmo, certo? Então, essa licença faz com que você possa utilizar esse vídeo em seu canal pessoal, certo? Você vai poder reutilizar esse vídeo, ok? Então, você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma aba aqui do Google, certo? E vai digitar aqui, baixar vídeo, certo? Então, você vai poder baixar o vídeo e vai poder reutilizar esse vídeo. Eu não vou ensinar aqui o método aqui, porque é muito simples para baixar, então eu não vou ensinar aqui a vocês. Vai aparecer várias extensões de vários sites, onde você vai poder baixar, certo pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ensinar aqui a vocês. Mas, eu vou ensinar o que você deve fazer, certo? O que você deve fazer com esse vídeo. Depois que você baixou esse vídeo, pessoal, tem algumas coisas que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é validar esse nicho aqui, certo? Para saber se tem muitas buscas por receitas de bolo. Aí eu venho nesse site chamado, esse site é do neopatel.com, é o Ames Sugest. Ele vai dar sugestões, eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse site, pessoal. Ele vai dar sugestões de palavras-chave. Eu vou digitar aqui, olha, receitas de bolo. Pronto, receitas de bolo e vou clicar aqui em buscar. Vamos ver se tem pessoas procurando por receitas de bolo, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Isso você pode usar para qualquer nicho, certo? Olha aqui, pessoal, tem 201 mil buscas pela palavra receitas de bolo. E aqui abaixo, olha, tem várias outras palavras. É só clicar aqui em ver todas as ideias. Tem outras palavras, várias outras palavras de receitas de bolo, pessoal, certo? Muitas outras palavras onde você pode utilizar. A palavra receitas de bolo tem 201 mil buscas mensais. Receita de bolo de cenoura tem 165 mil buscas. Olha quantas buscas tem por essas palavras. Olha, receita de bolo de laranja. A concorrência aqui desse lado, pessoal, fala da concorrência das palavras, certo? Receita de bolo de laranja está com 16. Uma concorrência mais ou menos baixa, certo? Então, você pode utilizar, fazer, pegar um vídeo lá que fala de receita de bolo de laranja. Aquele vídeo que eu usei como exemplo ali é uma receita de bolo de laranja, certo? E daí você usar essa palavra-chave e criar seus vídeos. É só mudar. Se não tiver a palavra-chave, você coloca a palavra-chave na frente, certo? Desde que o vídeo fale a mesma coisa que a palavra-chave está sugerindo. Então, o vídeo tem que falar de receita de bolo de laranja. Aqui fala de receita de bolo de fuba, certo? Então, você vai pegar e vai criar vídeos. Você vai pegar essa palavra-chave e colocar dentro do seu vídeo, pessoal, certo? Aí você vai renomear o vídeo e vai colocar. Vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem, ok? Então, pessoal, depois que vocês viram aqui, olha, tem bastante busca. Então, é um nicho. É um nicho que tem bastante busca aí no YouTube, certo? Você vai pegar aqui o seu vídeo, olha, o vídeo que eu baixei. E existe um macete aqui, pessoal, que vocês têm que fazer nos seus vídeos para que seus vídeos apareçam melhor posicionados lá no YouTube, certo? É importante que você faça isso. O título do vídeo está Receitas, o segredo do bolo de laranja, certo? Aqui na frente, olha, você pode renomear e antes você botar a sua palavra-chave. Você pode botar Receita de Bolo de Laranja. É essa palavra-chave que você quer posicionar seu vídeo, certo? Essa palavra-chave aqui que você vai trabalhar para posicionar seu vídeo. Então, é Receita de Bolo de Laranja. Você pode deixar a palavra repetida duas vezes. Que não tem problema. Você vai aparecer aqui na frente, Receita de Bolo de Laranja. E você pode reutilizar a palavra que o dono do vídeo aqui, o rapaz do vídeo, deixou, certo? Mas na frente você coloca a palavra-chave que você quer posicionar, certo? Daí você copia essa palavra aqui. Você vende o vídeo aqui, pessoal, com o botão direito. Vem Propriedades. E aqui em Detalhes você vai renomear essas partes aqui, certo? Onde tem título, você vai colocar o seu título que você criou para o seu vídeo. Onde tem legenda também. Aqui você vai marcar cinco estrelas, certo? Se me permitir aqui, você deixa cinco estrelas. Em Marcas, coloca também. Em Comentários, você coloca também, certo? Nessa parte aqui, olha, você tem que deixar o seu título. Tem muita gente que não faz isso e acaba o vídeo não sendo posicionado no YouTube. Porque elas não fazem, elas não ligam para esses detalhes. Então você vem aqui em Aplicar, pessoal, certo? E vai aplicar aqui as suas mudanças. Você dá um OK. Pronto. Seu vídeo aqui já está preparado para subir para o seu canal. Você pode também, pessoal, pegar esse vídeo e editar. Usar um editor. Eu uso muito o Cantazia para editar meus vídeos, certo? E pode colocar uma chamada para ação no Cantazia, certo? Você pode botar... Você quer aprender várias receitas exclusivas de bolo? Então clique no primeiro link da descrição. Você cria uma chamada para ação com esse título lá, certo? No final ou no começo do vídeo, certo, pessoal? Você pode usar o Cantazia. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que ensina a criar essa chamada para ação, certo? Bem direitinho. É só você dar uma olhadinha aí nos meus vídeos, no meu canal. Eu tenho um vídeo só ensinando como criar uma chamada para ação, certo? Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. E você vai aprender e você vai pegar e utilizar. Você coloca o vídeo junto com essa chamada para ação. Daí você renderiza o vídeo lá no Cantazia. E daí você coloca o vídeo no seu canal, certo, pessoal? Então você vai fazer isso aqui, certo? No seu vídeo. Depois de fazer isso, pessoal, você vai subir o vídeo para o seu canal. Ok, pessoal? Você vai subir o vídeo para o seu canal. E aqui, pessoal, olha... Aqui na Monetize, que é o site... Se você não conhece a Monetize, pessoal, é o site onde você pode se afiliar a produtos digitais e produtos físicos. E daí promover, ganhar uma comissão por isso, certo? Eu tenho vídeos também falando sobre a Monetize aí no meu canal. É só dar uma olhadinha que você pode... Você pode aprender mais, saber mais sobre a Monetize. E aqui na barra de buscas aqui da Monetize, certo? Eu coloquei receita de boa. Quando eu coloquei receita de boa, apareceu vários produtos e receitas de boa. E eu gostei muito desse aqui, ó. 70 receitas de boa e como vendê-las. Então, eu vou clicar nele aqui para mostrar para vocês. Olha, esse produto ele dá uma comissão... Ele dá uma comissão de R$21,18. Ele tem um ticket baixo, é bom para vender. Ele custa R$47,00. Então, é um produto muito bom para vender, certo? Aqui você vem... Dá uma olhadinha aqui na página de vendas dele. É só clicar aqui, pessoal, onde tem essa parte aqui, ó. Que fala lá em página de vendas. Você clica nesse link e vai ser direcionado. Olha como a página dele é boa. Muito boa a página de venda deles. Olha... Aprenda 70 receitas deliciosas de boa. E como fazer para vender e ganhar R$2.000 por mês trabalhando em casa. Olha, é uma página de venda muito boa mesmo, certo? Vai ser... Você cria seu canal lá e pega aqui e promove um produto como esse, pessoal, certo? Produto de ticket baixo, onde as pessoas não vão pensar duas vezes antes de comprar. Dá uma comissão de R$21,00. Se você fizer duas vendas, você já ganha R$42,00, certo? Então, cada vez que você fizer mais vendas, mais você vai ganhar. A comissão já é interessante se você fizer mais de uma venda. Então, você fez isso aqui. Viu a página de venda. Vê se a página de venda é boa. Você tem um vídeo de vendas que aqui tem, certo? É uma página de vendas bem bonita mesmo. Gostei muito. Tem os bônus aqui, olha. Tem vários bônus. Aqui tem depoimento de pessoas, de alunos que fizeram os bolos. E ainda coloca as fotos do bolos, olha. Tá certo, pessoal? E para pegar o link, pessoal, certo? É só vir aqui. No meu canal também tem vídeos mostrando como faz isso, certo? Primeira coisa, você vai pedir afiliação. Você vem aqui e promover este produto, olha. Deixe-me se afiliar, sim. Pronto. Parabéns. Você acaba de se afiliar ao produto. Esse curso aqui, na verdade, ele já... Quando você pede afiliação, ele já dá afiliação de imediato. Tem outros produtores que custa, leva um tempo. Mas, nesse caso aqui, não, certo? Nesse caso, olha. Ele já permitiu a afiliação. Então, para promover o produto, pega o link, você vem aqui em URLs. Você pega essa URL aqui de cima, a primeira, copia. Se você quiser rastrear, pessoal, você vem aqui em ferramentas. E vem aqui em URL. Clica aqui nesse primeiro espaço aqui, olha. Em URL. E aqui eu sempre coloco assim, olha. Para rastrear, saber de onde vem, eu coloco YouTube. YouTube vídeo. Pronto. Posso fazer assim, colocar YouTube vídeo. E aqui eu só clicar aqui em adicionar. Pronto, adicionou. Pego essa URL aqui, certo? Aí vem aqui no Bitly. Só vim aqui no Bitly. Deixa eu abrir o Bitly aqui, pessoal. Pronto, vou vir aqui no Bitly. E vem aqui em Create, olha. Create. E vem aqui e coloco essa URL aqui, certo? Coloquei a URL aqui, olha, pessoal, certo? O título aqui eu coloco sempre o nome do produto. Sempre vem aqui, olha, e coloco o nome do produto. Deixa eu ver o nome do produto aqui. Ou então coloco isso aqui, olha. Não, eu vou colocar curso de bolos. Pronto. Curso de bolos. Pronto. Aí eu boto aqui, eu vou renomear colocando assim. Curso de bolos. Aí eu coloco em letra maiúscula assim, olha. Últimas vagas. Pronto. É assim que eu faço. Aí daqui eu já dou um salve. Venho aqui, copio a URL, certo? Copio a URL, eu venho aqui e testo essa URL. Eu vou testar para ver se está funcionando. A URL está funcionando. A URL está funcionando. Pronto. Aí daqui, pessoal, é só pegar essa URL e colocar lá no vídeo de vocês. Depois que vocês subirem o vídeo para o canal de vocês, é só pegar a URL e colocar lá no vídeo. Certo, pessoal? Então é isso que vocês têm que fazer. É muito simples. Eu tenho um vídeo também, pessoal, ensinando a como criar um canal desde o início, certo? Aqui no meu canal do YouTube. É só procurar aqui que eu vou deixar também na descrição do vídeo, certo? Eu ensino passo a passo como criar um canal do YouTube, certo? Desde o início, desde o zero. E vocês podem pegar esse vídeo e acrescentar todo esse processo que eu ensinei aqui para vocês, certo? Vocês vão fazer isso. E suba os vídeos com a licença Creative Commons, como eu ensinei aqui para vocês, olha. Vou desmarcar aqui só para mostrar de novo. Você vem aqui em filtros e marca a licença Creative Commons. Todo vídeo, pessoal, que você vir aqui, olha. Eu vou abrir esse outro vídeo que você abrir. E na descrição do vídeo, estiver dizendo assim, olha. Licença Creative Commons. Você vem aqui, mostra mais. Se você tiver aqui a licença atribuição Creative Commons. Reutilização permitida, você pode reutilizar sem medo de ser feliz, certo? Não tem problema, não vai dar problema. Pode ter certeza que não vai dar problema nenhum. Pode reutilizar o vídeo, certo? Como eu disse a vocês, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo. Os vídeos, onde ensina a fazer um canal, passo a passo. Onde ensina a criar. Criar. Criar não. É editar um vídeo, certo? Lá no Camtasia. Como criar uma chamada para ação e colocar no seu vídeo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, certo, pessoal? É só vocês acompanharem. Certo? Eu não fiz isso agora porque o vídeo vai ficar muito grande. O vídeo vai ficar com mais de meia hora, certo? Vai ficar um vídeo muito cansativo. Então, eu vou deixar aqui por partes. Cada vídeo ensinando uma coisa. E vocês juntam tudo aí. E criam seu canal. E podem reutilizar, fazer esse processo. Que com certeza, pessoal. O canal de vocês vão crescer, certo? E vocês vão começar a ganhar dinheiro através do YouTube. Sem precisar criar nenhum vídeo, certo? Só reutilizando o vídeo. Ok, pessoal? Então, eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal. Que curtam esse vídeo. E ativem o sininho. Para receber notificações de novos vídeos. Que o Valwalk estará fazendo outros vídeos para vocês. Ok, pessoal? No meu canal existe vários vídeos. Vários vídeos mesmo aí. Ajudando você a trabalhar com marketing de afiliado. Ajudando você a trabalhar no marketing digital. É só vocês darem uma olhadinha aí. Que tem muitos vídeos. Muitos vídeos mesmo. São mais de 80 vídeos no meu canal. Ensinando a trabalhar com marketing de afiliado. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri